Categoria juvenil, 14 e 15 anos. Entrou de rondada a Flick. Giro sustentado, difícil na trave. Estava sem mãos Flick. Série difícil, também original. Obrigatório o exercício próximo ao corpo da trave. Série, muito difícil a série, bem executada, sem grandes falhas. Cortada, seguida de salto longo. Preparando para a saída. Rondada a duplo grupado. Série muito boa, bem montada, original. Ela entrou muito bem, fazendo uma ligação muito boa a série. E a galera...